Fala, galera! E sejam bem-vindos à correção de mais um concurso público. Liga aí! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil. E, galera, aquele like dá confiança, né? Já vai lá e senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera, beleza? Pessoal, ontem, nesse último final de semana, para quem está assistindo aí na nota de envio do vídeo, a gente teve o concurso da Prefeitura da cidade de Morrinhos, no interior do estado de Goiás, e nós tivemos ali provas em dois turnos, manhã e tarde. Então, a gente teve provas ali de vários níveis e, dentro dos níveis, provas diferentes também. Então, ontem a gente fez uma live corrigindo para a galera do ensino superior, que teve ali para algumas demandas, ok? E a gente teve ali também específico para pedagogo, ok? Então, para a galera ali, professor de pedagogia, teve uma prova à parte. É claro que a gente vai comentar, porque nossos alunos mandam para a gente, inclusive eu queria colocar aqui, é lógico, sem expor o nosso aluno, né? Mas já agradecer, olha lá, galera, que energia massa. Nosso aluno, na manhã da prova, ia fazer a prova à tarde. Já mandou lá no nosso grupo do WhatsApp. Professor, bom dia. Estou indo para Morrinhos. À noite, envio a prova de matemática. Beijos, agradeço demais. Beijos de volta também. Galera, isso aqui é uma energia muito boa, né? Vocês não sabem como a gente fica feliz com isso daqui, com essa interação de vocês, que já vão para a prova ali, pensando nos ensinamentos que a gente passou aqui para vocês. A gente faz isso daqui justamente para dar esse gás para vocês, ok? Inclusive, galera, aqui de começo, eu já quero, né? Na confiança, vá lá e faça o seguinte. Coloque aí o seu comentário. Como é que você foi na prova, sem medo de ser julgado, se quiser, coloque a sua pontuação, se quiser, não fala quantas você acertou. O que você achou da prova de matemática? Foi fácil? Foi difícil? Depois da correção, volta e coloca outro comentário, que os nossos comentários ajudam o YouTube a colocar esse vídeo aqui e chegar para mais pessoas, ok? Enfim, coloca lá o seu comentário, o que você achou da prova, o que você não achou, o que você achou da nossa correção. Enfim, eu quero trocar uma ideia com vocês, beleza? Então, sem mais delongas, galera, vamos lá o que a gente fala em todas as provas, né? Por favor, desconsidere anotações que são feitas ali pelos nossos alunos, né? E também em relação ao qual o gabarito está marcado, ok? Isso daqui a galera faz ali na maior boa vontade, manda para a gente a prova antecipada, antes mesmo da banca deixar ali disponível para vocês. Inclusive, no começo eu nem falei, né? Mas a banca Instituto Verbena, antigo centro de seleção da UFG, que fez a aplicação, inclusive esse concurso em específico, no próximo final de semana vai ter mais uma rodada de provas, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Então, se preparando aqui com a gente também, nessa última semana, né? Semana ali do desespero, a galera dá uma revisada boa e quem sabe aprende novos conteúdos, ok? Vamos lá para a nossa provinha. Falou assim, uma academia recebe 42 pessoas durante a manhã. No período da noite, o número de pessoas que comparecem à academia apresenta um acréscimo de 35% em relação ao período da manhã. Aproximadamente quantas pessoas visitam a academia à noite. Então, eu quero saber quantas pessoas vai ali à noite. Galera, queiram ou não? Para começar ali, uma questãozinha tranquila, né? 42 pessoas você pode fazer por vários caminhos. O mais usual que a galera gosta. 42 pessoas é o nosso total, é o nosso 100%. Já que vai ter um acréscimo de 35%, eu poderia achar 35% desses 42 e depois somar ao final. Ou já que vai aumentar 35%, eu posso colocar 135% para ser o meu número de pessoas. Porque aqui você já sai com a sua resposta direta. Você não tem que fazer mais uma conta e, quer ou não, ganha tempo. Beleza? Então, vamos lá. 100 vezes x, 100x. Aí, a gente pega e faz aqui, no cantinho aqui rapidinho, 135 vezes 42. Nós temos ali 5.670. 5.670 dividido por 100. Para facilitar, posso tirar ali um zerinho. Então, basta pegar agora. Dividir por 10. Dividir por 10, galera, é deslocar vírgula uma casinha. Então, isso aqui é 56,7. Antes mesmo de olhar opções de gabarito, né? Nota que a gente está calculando aqui o número de pessoas. Então, em relação ao número de pessoas, eu posso ter 56,7 pessoas? Não, né, galera? E a banca foi boazinha no gabarito? Não colocou 56 e 57. Até porque ia abrir ali uma discussão. Mas caso isso apareça na sua prova, já vamos discutir isso aqui agora. 56 pessoas exatamente não tem como dar aquela porcentagem. Fica faltando. Então, já que eu não tenho ali, né, uma porcentagem quebrada, fracionada de pessoas, então, o mais próximo de 56,7, eu arredondo sempre para cima. Então, 57, olha lá, nossa aluna já começou arrebentando. C de concurseiro, C de concursado, ela já acertou a primeira, ok? Vamos de próxima. Questão de número 12 falava o seguinte. Uma loja vende tecidos que possuem 1,6 metros de largura e o cliente pode escolher o comprimento que ele quiser para comprar. Então, a largura é fixa, o comprimento ele escolhe. Uma costureira consegue fazer nove vestidos iguais comprando 85 metros de comprimento de um tecido nessa loja. Aproximadamente, então, de novo, vamos ter aproximações. Qual é a área do tecido que a costureira gasta para produzir dois desses vestidos? Então, ali tem para nove, eu quero para dois, ok? Então, vamos lá. Pensando ali, né, galera? A loja está vendendo ali, se tem largura e comprimento, é um tecido retangular. Vai lá e desenha. Te ajuda a visualizar o que está acontecendo. Ele falou que a largura é fixa, é 1,6. Beleza. O comprimento é que vai mudar. Para fazer nove vestidos, aqui eu tive 85 metros para fazer nove vestidos, ok? Agora, eu tenho que ter a ideia ali para produzir dois. Se eu pego esses 85 e foi utilizado ali para fazer nove vestidos, eu quero saber em relação à área, né, galera? Então, vamos lá calcular. O que eu poderia fazer? Esse 85 metros aqui, caminhos a tentar, né? Primeira coisa que a galera poderia tentar. Isso aqui eu utilizei para fazer nove vestidos, eu vou pegar esse 85 e dividir por nove para saber quanto é de cada vestido, ok? 85 por 9, a gente acha ali, ó, 9,4444 metros. Já que eu quero saber para dois vestidos, então, eu vou pegar esse cara e multiplicar por dois. E o 9,44 vezes 2, a gente vai ter ali 18,888. Eu vou arredondar para 18,9. Vou trabalhar com uma casa decimal só. Por que só um, professor? Olha para os gabaritos, galera. Todos têm apenas uma casa decimal, ok? Use o gabarito a seu favor. E como isso daqui, galera, eu quero a área, a área é só fazer base vezes altura, 1,6 multiplicado por 18,9. E ao fazer 18,9 vezes 1,6, nossa área ali ia dar 30,24 metros quadrados. Vamos dar uma olhadinha nos gabaritos? Olha lá. Já com a casa decimal, né? 30,2. Então, gabarito, letrinha B, B de bola, B de bosque, ok? Então, o que nós fizemos aqui? Recapitulando. 85 metros, que foi o comprimento, eu dividi por 9, porque nós fizemos 9 vestidos com eles, ok? Deu 9,4 aproximadamente para cada vestido. Vezes 2, porque a questão queria que nós fizéssemos 2 vestidos. Então, o meu novo comprimento que eu ia precisar era 18,9. E aí, bastou fazer a área do nosso retângulo. Base vezes altura. 1,6 vezes 8,9, ok? Questãozinha aí. Tranquila? Vamos para a próxima. A questão de número 13 falava o seguinte. Olha aí com a gente. Uma nova ONG de proteção aos animais conseguiu doar 20 cachorros no seu primeiro mês de funcionamento. No seu primeiro dia do mês, no primeiro mês de funcionamento, aliás. E a cada mês que se passou, conseguiu doar a quantidade doada no mês anterior adicionada de X cachorros. Considerando que após 13 meses de funcionamento, a ONG doou 728 cachorros, eu quero saber qual é o valor de X. Pessoal, se veio adicionando, aqui a gente tem o quê? Nós temos uma PA. Ok? E como é que está funcionando essa PA? Aconteceu o seguinte. No primeiro mês, 20 cachorros. No próximo, 20 mais X. No outro mês, esse 20 mais X, mais X novamente. Ou seja, 20 mais 2X. E assim por diante. Até chegar no mês 13. Esse aqui, né? Primeiro mês. Segundo. Terceiro. Depois do décimo terceiro mês, que é o nosso A13, no total, somando tudo isso daqui, fazendo a soma, ele doou 728 cachorros. Então, quer ou não, aqui está trabalhando com o quê? Com a ideia, já que isso é uma PA, eu estou trabalhando com a soma de uma PA. E a soma da PA é igual a meu primeiro termo, que é A1, mais o último termo, que nesse caso é o décimo terceiro, o A13. Número de termos, que são 13, dividido por 2. A soma total, ele nos deu, é 728. O A1, meu primeiro termo, é 20. O último termo. Professor, como é que eu posso escrever esse último termo? Eu preciso colocar ele? Não, né? Eu posso deixar ele ali como A13, por enquanto. Eu posso chamar ele de um Y também, para não ficar escrevendo tudo isso, tá? Vezes 13 sobre 2. Ok. Vamos desenvolver esse daqui e achar nosso último termo. Então, multiplicando ali, né, galera? 728 vezes 2, eu tenho 1456. 20 vezes 13, esquece o zerinho, 2 vezes 13, 26, com o zerinho 260, mais 13, A13. Lembra que esse A13 é uma variável. 260 vai passar subtraindo, né, galera? Ao fazer 1456 menos 260, a gente tem ali para o nosso A13, 1196. E o 13 que estava multiplicando, vai passar dividindo. Ao dividir esse cara por 13, o meu A13 é 92. Ou seja, meu último termo ali da sequência é 92. Aí, eu posso agora calcular esse último termo. Até ali no cantinho dá para fazer. Por quê? Fórmula do termo geral, né, galera? O AN, ele é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ou você poderia também lembrar que o A13, ele é o A1 mais 12 razões. É sempre um valor a menos, ok? Lembra disso. Facilita. O nosso A13, eu acabei de achar que é 92. O A1, nós temos, que é 20, mais 12 razões. E quem é a razão, galera? A razão é o x, por quê? É o valor que eu estou somando em cada um dos termos, ok? Então, a nossa razão é o próprio x, que é o que o exercício quer. 20 vai passar subtraindo. 92 menos 20, nós vamos ter ali 72. E o 12 que estava multiplicando vai passar dividindo. E aí, a gente tem lá 72 dividido por 12. O nosso x fica sendo 6. Aqui, a gente precisou das duas ideias principais que a gente usa na progressão aritmética, na PA. Soma dos termos do APA e termo geral. E nosso gabarito sendo 6, olha lá. Gabarito letrinha D, de questãozinha detonada, ok? Mais um aí, que arrebentamos. Questão de número 14, galera. Já falando aqui para vocês, né? Eu sempre falo, estude a banca. Por quê? Instituto Verbena, centro de seleção da UFG, vai fazer para qualquer prova, para nível superior, números complexos. A galera dessa banca adora colocar números complexos, né? Então, vai cair na sua prova. Olha lá. Dados A e B, dois números reais, definidos a exponencial E elevado a Z, do número complexo Z escrito na forma A mais IB, como o E elevado a Z, ele está ali, ó, E elevado a A, cosseno de B mais I seno de B. Que bagunça, né? Sabendo que E elevado a N vezes Z é igual a, fez ali a multiplicação, né? Entre parênteses, Z e N, Para qualquer número complexo Z e número natural N, qual é o valor de E elevado a I? Vamos anotar esse cara. E elevado a 1 mais I vezes π, parênteses 4. Ok. Então, ele colocou ali para a gente formas, né, galera? Ó, Z é igual a A mais IB é a forma algébrica do número complexo, ok? Quando eu escrevo ele ali de outra forma, o E elevado a algum número Z, ele é igual a E elevado a A, ou seja, a parte real, que multiplica cosseno do B mais I seno de B. Ele ainda deu outra dica. E elevado a NZ, colocou ali a propriedade multiplicativa, né? Então, queira ou não, ele quer que a gente faça a volta daquilo ali, tá? Então, multiplicando isso daqui, galera, eu não vou ter o 4 multiplicando cada termo, então eu vou ter meu número I, 1 vezes 4, 4. 4 vezes I, 4 vezes I e o I. Isso vai ser mais 4 e o número I, ok? Eu tenho esse formato. Esse aqui é o meu NZ. Onde aqui, galera, esse número é o nosso Z? Olha lá, a marcagem de amarelo. A parte real, o meu A fica sendo o 4 e a parte imaginária que acompanha o I é o 4B. Olha lá, 4B, aliás, né? É o B. E o 4 é o nosso A. Então, aqui eu tenho o meu E elevado a Z. Certo? E ele falou que esse E elevado a Z, lá marcadinho de azul, é o meu E elevado a A, cosseno e I seno. Então, vai ser E elevado o A, que é 4, que é igual cosseno, na verdade, multiplicando, que multiplica cosseno do meu número B, que é 4π, mais I seno do meu B, que é o 4π. 4π, galera, lembrando ali do ciclo trigonométrico, lá na hora da prova, né? Cosseno embaixo, ele seno em cima, normalmente, né? 2π é uma volta completa, ou seja, eu saio daqui e volto no mesmo ponto. Quando eu tenho ali 4π, eu dei duas voltas, ou seja, eu estou olhando ali a mesma coisa de ser zero. Cosseno e seno de zero. Cosseno de zero, galera, ele vale 1. O nosso número ali vai ficar, é o E elevado a 4. Cosseno de zero é 1. Mais. E o seno no valor de zero, ele vale zero. Ou seja, essa parte aqui vai zerar, vai desaparecer. E elevado a 4 vezes 1 é o próprio E elevado a 4. Questãozinha chata, com toda certeza. Mas não das mais difíceis, galera. Ele apenas pediu para a gente usar ali a teoria de números complexos. Se você tivesse se preparado dentro de um número complexo, olha lá nosso gabarito, letrinha A, E elevado a 4. A de acertei, de aprovação, ok? Não vou chegar aqui e falar que não é uma questão atípica, diferente. Mas, difícil não, né, galera? Porque ele só cobrou ali as ideias bases de número complexo. A gente tem playlists completas dessas aulas aqui no canal. Não assista só as correções, procura aqui dentro do canal, navega ali que você tem aula sobre todos esses assuntos, ok? Vamos de próxima. Questão número 15, falou o seguinte, Uma menina resolveu organizar alguns de seus livros em uma prateleira através de temas. Ela possui 38 livros de romance, ela tem 22 livros de aventura, ela tem 14 livros de terror, contudo, na sua prateleira cabem 16 livros. Então, na prateleira dela cabe 16. Dado que ela deseja colocar na prateleira, eu vou até marcar da mesma cor. Eu quero pôr 8 livros de romance, seguidos de 5 livros de aventura e depois 3 livros de terror para dar o total dos 16 livros que cabem lá, né? Quantas ordenações distintas ela poderá fazer nessa prateleira? Ok. O que pode estar acontecendo ali, né, galera? Vamos pensar em cada um dos livros. Primeiro, em relação aos 8 livros de romance que eu quero colocar. Então, vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Tenho esses livros aí de romance que eu quero colocar, né? Certo. Eu quero colocar 8 livros ali na minha prateleira de um total de 38 livros. então, dos 38 livros eu quero pegar 8. Então, o que a gente tem ali? Não é uma combinação, galera, porque a ordem tanto faz de quais livros eu vou pegar, ok? Então, de 38, uma combinação de 38 somados 8 a 8. Pode escrever a fórmula ou a gente já deu dicas aqui no canal, né, galera? Pega o meu valor e diminui ele ali 8 casos. Então, 38 vezes 37, 2, 3, 4, 5. Vou escrever aqui abaixo, tá? Para utilizar nosso espaço. Vou colocar ele aqui. Combinação de 38 tomado 8 a 8. Então, vou ter ali 38 que multiplica 2 vezes 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fatorial. Sobre 8 fatorial. Então, isso aqui para os romances, ok? Isso aqui para o nosso amarelinho. Para o azul, galera, ideia similar também. Vai ser uma combinação. Quantos livros eu tenho? 22. E eu quero pegar quantos? 5. Então, mesma ideia. Eu vou descer ali 5 valores. Primeira ideia que a galera tem é essa. Então, vou chegar lá e vou colocar ali 22. E vai multiplicar 21, 20, 19. Já foi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 fatorial sobre 1, 2, 3, 4, 5 fatorial. Ok. E depois, para o verdinho, fazendo combinações, que é a primeira ideia que a galera tem. Só que, para a gente não gastar tempo, galera, olha para os gabaritos. Parece que eu vou ter algo similar com isso como resposta. Parece que vai sair alguma dessas respostas ali. Olha lá. Eu tenho embaixo algum 8 ou 5 fatorial aparecendo? Não, né? E aí? É esse caminho? Não é. A galera pensa ali na combinação de cara, só que não é o nosso gabarito. Vou voltar aqui que vai mais rápido. Então, galera, o que nós temos que fazer? Já que nossa ideia não é combinação. O pessoal, às vezes, tenta complicar. Basta pensar da forma mais simples possível, galera. O que a gente vai fazer aqui? Qual que é a questão que está acontecendo? Vai rolar aqui o seguinte. Acompanha aqui comigo. Vai lá. Mais simples ainda. Olha. Eu tenho meus livros de romance. Vou colocar de cor de diferença. Aqui, os de aventura. E aqui, os de terror. Nota que eu posso pegar qualquer um dos 38 livros de romance. Ou seja, eu tenho 38 fatorial. Dividido. Já que eu vou pegar apenas 8 desses livros, galera. Digamos que os outros eu vou enxergar ali como uma repetição dos demais livros. Por quê? Eu posso pegar ali. Então, 38 menos 8, eu vou ter 30. Então, tem um 30 fatorial aqui embaixo. Mesma ideia para os demais. Aventura. Eu tinha 22 livros. 22 menos 5, eu vou ter ali 17. Vou contar como repetição esses livros. Como se fosse ali uma permutação com repetição. E a mesma ideia para os de terror. Nós tínhamos lá 14 livros. Dividido. 14 menos 3, eu tenho 11 fatorial. E é claro que todos esses resultados estão multiplicando, né, galera? Então, olha lá. 38 vezes 22 vezes 14, dividido por 30, 17 e 11, gabarito letrinha C, concurseiro de concursado. Só para abrir aqui um comentário. A letra D multiplica por um 3 ali. O que seria esse 3? Se fosse para ele acontecer. Olha ali o que ele falou. Dado que ela deseja colocar na prateleira, 8 de romance, seguido por 5 de aventura, por 3 de terror. Ou seja, eu quero nesta ordem. Quantas ordenações distintas ela poderá fazer nessa prateleira? Eu quero nessa ordem. Porque se eu não falasse que eu quero essas coleções nessa ordem, eu pudesse mudar a ordem deles. Então, eu teria que fazer uma permutação deles aqui. Que seria aquele vezes 3, ok? O nosso gabarito aqui, letrinha C. Vamos de próxima. O alqueire é uma medida agrária diária e varia dependendo do estado. O estado de São Paulo, um alqueire, vale 24.200 metros quadrados. Em Goiás, é o dobro, 48.400 metros quadrados. Inclusive, tem concurso que pede esses dados, tá? Cuidado com isso daí. O hectare também é uma medida agrária diária que vale 10.000 metros quadrados, o hectare. Um fazendeiro possui 3,4 alqueires em São Paulo e 2,7 alqueires em Goiás. Isso significa que ele possui um total de quantos hectares em São Paulo e Goiás? Então, tem que fazer essa transformação, né? Então, vamos lá. Ele tem, pegando nossos dados ali, 3,4 alqueires em São Paulo. Então, vamos passar isso para metros, né? 3,4. Quanto que ele falou que é o alqueire em São Paulo, né? 24.200. Então, isso vezes 24.200. A gente vai ter a nossa medida em metros quadrados, ok? Vamos fazer aqui. 3,4 vezes 24.200. Então, a gente teve ali 82. Esse aqui eu não montei rascunho, galera. Por isso que eu estou fazendo as continhas aqui com vocês na hora, tá? Não montei um rascunhozinho dessa prova. Então, em São Paulo, ele tem isso daqui. 82.280 metros quadrados. E aí ele falou que tem 2,7 alqueires em Goiás. Então, vamos lá. O 2,7 que vai multiplicar 48.400. Então, 2,7 vezes 48.400. A gente vai ter ali um total de 130.000. 680 metros quadrados. Isso em Goiás. Eu tenho que saber o total disso, né, galera? Então, o total eu vou somar. Esse povo aqui. Então, 130.680 com 82.280. Somando essa galera, eu vou ter aqui 212.960 metros quadrados. Só que cada alqueire são 10.000 metros quadrados. Então, para passar isso aqui para alqueire, basta dividir por 10.000. Tiro um zerinho aqui para facilitar a nossa vida. E dividir aquilo ali, ó. Nem precisa de calculadora, né? Volta 3 casas. Então, 1, 2, 3 casas vai ficar 21,296. Voltamos 3 casinhas. Isso aqui em hectares. Ok. 21,2. Segundo ali o nosso gabarito letrinha A. Pegou apenas uma casa decimal, né? Então, 21,2 hectares. Ok? Então, só transformações de medidas, né, galera? Vamos de próxima. Questão número 17. Falava o seguinte, olha ali. Dado um par ordenado de números reais x e y, x é diferente de y, define-se uma nova operação. Ele inventou uma nova continha. x é hashtag, né? x hashtag y, ele faz o quê? Ele multiplica os dois números, soma o primeiro e diminui o segundo. Então, qual é o valor dessa operação que ele deu? Então, vamos resolver cada uma delas, né, galera? Primeiro o parênteses ali. Então, menos 1, hashtag 2. O que vai ser isso? Vamos resolver aquela parte. Eu multiplico os dois valores, então, menos 1 vezes 2, somado com o primeiro. Mas se o meu primeiro é negativo, então, menos 1, menos o segundo, que é o 2. Então, o que vai dar isso daqui? Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Isso aqui dá menos 5. Então, aquele primeiro pedaço deu menos 5. Agora, a gente vai fazer o quê? Menos 5, hashtag com menos 2. Menos 5, hashtag com menos 2. Porque é o que está dentro do pochete. Resolve o primeiro, né? Então, multiplico os dois valores. Somado com o primeiro, mas o primeiro é negativo, então, é menos. E menos o segundo. Com o menos dele, vai ficar mais, né, galera? Tem que ter cuidado com os sinais aí. Então, menos 5 vezes menos 2. Nós vamos ter 10. Menos 5 mais 2, menos 3. 10 menos 3, 7. E aí, o último. 7, hashtag com 3. Isso vai ser o quê? Multiplicação dos dois valores, mais o primeiro, menos o segundo. 7 vezes 3, 21. Mais 7, menos 3. Nós temos mais 4. E 21 mais 4, o nosso gabarito 25. Gabarito, letrinha D. Dei conta, de questãozinha detonada. Então, o cuidado que tinha que ter aqui, pessoal, né? A ideia do exercício era simples? Sim. Tinha que ter cuidado era com os sinais, ok? Respeitar os sinais dos números e vir fazendo a inversão com os sinais da operação que ele inventou. Próxima questãozinha. Falava assim pra gente. Olha ali. A bandeira da Suíça é a única bandeira quadrada de uma nação. Suas proporções devem seguir o esquema a seguir da figura em que os números 6, 7, 20 e 32 indicam unidades de comprimento. Está aqui durante a bandeira. Qual a razão, ou seja, divisão de dois valores, entre a área da cruz, então tem que calcular a área da cruz, e a área da bandeira. Então tem que calcular a área da cruz, a área da bandeira e fazer a razão, a divisão entre eles. Então, let's go. Vamos lá. Primeira coisa ali, pra fazer a área dessa cruz. Eu posso sair dividindo ela ali, né, pessoal? Posso dividir ela ali, por exemplo, dessa forma. Aí eu tenho um retângulo e dois quadrados. Como é que eu faço isso? Olha lá. Seguinte. Ali em cima ele colocou pra gente 32. Quantos quadradinhos eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, ao fazer 32 dividido por 5, eu acharia a área de cada um. Precisa disso? Isso não. Olha lá embaixo, galera. Ali vale 6. Ele contou pra gente que aqui é 6. E o do lado é 7, porque eles não são iguais. Então, aqui é 7. Aqui é 7. Aqui é 6. Tudo que eu preciso, né? Por quê? Fazendo a área do quadradinho primeiro. Vou chamar de área 1. Já que é um quadrado de... Na verdade, ele não é um quadrado, né? Ele fica sendo um retângulo, né, galera? Porque aqui embaixo é 6. E essa lateralzinha dele é 7. Aqui é 7. 7. Vamos reescrever aqui pra não gerar dúvidas. Então, por mais que pareça que ali a parte de cima, que eu estou chamando de 1, são iguais, né? São quadrados, mas são retângulos. 6 por 7. Então, eu vou calcular a área do 1. Então, 6 vezes 7. Já que tem 2 iguais, eu vou multiplicar vezes 2, ok? Que aí eu já acho o total, certo? Então, a gente tem lá, né? Pode fazer em qualquer ordem. A gente pode fazer ali 6 vezes 7, 42. E aí, vezes 2, nós vamos ter 84 a medida dele. Agora, eu vou chamar de 2 esse retângulo aqui dentro. Quais são as medidas dele, galera? Olha lá. Eu tenho base vezes altura, né? A base dele vai ser 7 mais 6 mais 7. Então, 7 mais 7, 14. 14 mais 6, a base dele fica sendo 20, ok? Somando esses três pedaços. 7 mais 7, 14. Mais 6, 20. E a altura é 6. 2 vezes 6, 12. Com 0, 120. Então, a área total da nossa cruz é só somar 120 com 84, 204. O que eu vou chamar de AC, a área da cruz, ok? Agora, vamos para a bandeira toda. Bandeira toda é só fazer as laterais, né, galera? Que é a área da bandeira. Um lado tem 20, o outro tem 32. Então, vamos lá. Realmente, 20 é tudo? Vamos conferir, né? Vamos conferir essa soma aqui. 7 mais 7, 14. Mais 6, 20. Então, não é tudo, né? Vamos achar nossa lateral toda aqui. 7 mais 7, 14. Mais 6, 20. Mais 6, 26. 26 com mais 6, 32. Até porque ela é quadrada, né, galera? Ele falou anunciado. Então, ela tem um lado sendo 32 e o outro também. Então, 32 vezes 32, 1024 é a da bandeira. E agora, na ordem que ele pediu aqui, né? Vamos dar uma licença aqui já para o gabarito. Olha lá. Eu quero a área da cruz, que é 204, dividido pela da bandeira, 1024. 204 por 1024. Como a gente sempre fala, né? Não tem esse gabarito. Por quê? Porque dá para simplificar, né? Vamos simplificar por 2. 204 por 2, 102. 1024 por 2, 512. Daria para simplificar mais? Sim, mas já é nosso gabarito. Olha lá. 102 por 512. Gabarito. Letrinha C. De concurseiro. C de concursado. Ok? Nossa penúltima questãozinha, galera. Vamos lá. Antes de fazer a nossa penúltima questão, né? Igual um aluno perguntou esses dias no grupo e é sempre bom a gente colocar. Professor, às vezes quando a gente faz live fica aparecendo ali o QR Code. Ou quando a gente está aqui nessa tela aparece aqui também o QR Code. Professor, é obrigatório fazer aí essa contribuição financeira? É claro que não, né pessoal? A gente faz aqui esse trabalho para vocês aqui de forma gratuita, mas é óbvio, né? Se você quer fazer aí a sua contribuição de forma financeira, mais uma vez rolando aí o nosso QR Code, dá aquela pausa, já paga aquele café ali para o professor. Ou se você não quer através do QR Code, quer trabalhar de outra forma, a gente tem ali o botão do valeu, né? O botão do valeu aqui embaixo aqui. Você pode fazer ali também a sua doação de forma financeira de qualquer valor. Tem vários valores ali. E também o do seja membro. O seja membro você tem ali, dependendo do nível, acesso a materiais exclusivos, ok? Vamos lá para a nossa próxima questãozinha. 19. Penúltima. Falava assim. Descartar óleo de cozinha pela pia é um sério problema ambiental, pois 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água. Olha que coisa séria. Se em uma rua, cada uma das 7 residências descartou... Então, ó, tem 7 residências. E descartou 800 ml de óleo para a pia em um dia, Quantos metros cúbicos de água foram contaminados nesse dia? E ele ainda foi bonzinho, né? Falou, ó, 1 metro cúbico, mil litros, filhão. Então, vamos lá, né? Nessas transformações. Ó, 800 ml. Só que são 7 residências, né? Cada uma das 7 residências, ou seja, 800 vezes 7. Beleza. Esquece o zero, né, galera? 8 vezes 7, 56. Com os dois zerinhos. Isso aqui está em ml. Só que nossa conta não é em litro. De ml para litro, é só dividir por mil. Tira dois zerinhos, tira dois zerinhos, volta 1 à casa, porque está dividindo por 10. Ou seja, isso aqui é 5,6 litros de óleo. Cada um litro de óleo, 25 mil litros. Então, 5,6 eu vou multiplicar por 25 mil. Esquece o zero, vai lá. 5,6 vezes 25. Vai dar 140 mil litros, só que agora de água, né? Já está até azulzinho, água. E aí, cada mil daquele valor, mil litros, não é um metro cúbico? Ele quer a resposta em metro cúbico. Então, divide por mil. Três zerinhos, três zerinhos. Ou seja, esse cara é 140 metros cúbicos. 140 metros cúbicos. Gabarito, letrinha A. Mais uma questãozinha aí. De certa forma, tranquila, né, pessoal? Pensando ali para nível superior. Só transformações de medidas, transformações de unidades. Mas isso aqui é uma coisa básica que a gente tem que trabalhar, ok? Última questãozinha dessa prova. Falava assim, ó. Um tambor em forma de cilindro circular reto. Para tudo. Já vai lá e faz um desenho para te ajudar. Um cilindro, galera. Nada mais é do que como se fosse uma latinha de refrigerante. Possui raio R e altura H. Ele não deu esses valores. Então, o raio ele chamou de Rzão e a altura de H. Beleza. Sabe-se que há de haver, né, uma certa quantidade de água nesse tambor. E sua altura é de 20 centímetros. Então, tem água lá dentro. Até uma altura de 20 centímetros. Ok. Se esse volume de água corresponde a 25% da capacidade do tambor. Qual a sua altura em metros? Ok. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer o volume, né, galera? Quero o volume desse cara. E esse aqui é 25%. Vamos lá. Então, o volume dele. O volume desse cara. Ele não é a ideia ali de... O que a gente pode fazer aqui? Eu poderia calcular o volume dele? Sim. Mas, a gente pode usar aqui, ó, o princípio de Cavaliere para fazer com mais facilidade. Eu vou chamar de volume total. O volume dele cheio. Isso tem a altura toda, né? E eu vou falar de volume da água com aquela altura de 20 centímetros. Ok? O princípio de Cavaliere fala o seguinte para a gente, galera. Esse aqui está em centímetros. O volume não ficaria em centímetros cúbicos? Para igualar isso daqui, então, essa outra medida, eu também vou ter que elevar ao cubo. Porque eu estou trabalhando uma unidade que está ao cubo com a outra que não estava. Então, para igualar essa galera, eu coloco isso. Beleza? Então, vou seguir aqui nessa ideia. E outra anotação que nós vamos fazer aqui. Ele falou que quando estava em 20 centímetros, esse volume é 25% da capacidade. Ou seja, é um quarto da capacidade dele. Então, vamos lá. O que eu posso colocar ali no nosso cálculo? Volume total e o volume da água. Vamos com calma. Altura ao cubo. 20 ao cubo. Esquece o zero. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Se eu estou elevando ao cubo, 3 zerinhos. 8 mil. Ok. O volume da água em relação ao volume total não é 25% da capacidade? Ou seja, um não é um quarto do outro? Então, o volume total sobre... O volume da água é o volume total dividido por 4. Ok? Beleza. Isso é igual a h ao cubo sobre 8 mil. Um caminho que a gente pode pegar aqui. E aí, como é que eu vou achar isso daqui? Vamos multiplicar cruzado. 8 mil vezes o volume total. É igual a h ao cubo vezes o volume total. Tudo dividido por 4. Beleza. Como os dois lados estão multiplicando por esse volume total, eu posso mandar embora. E ali eu vou multiplicar. 8 vezes 4, 32 com os três zerinhos. Isso é igual a h ao cubo. Então, é só tirar a raiz cúbica do 32 mil. Ok? 32 não, né, galera? Perdão. Fiz ali rapidinho ali. Vamos lá. Como que eu faço aquilo ali, galera? Se quando eu elevei ao cubo, eu coloquei três zerinhos, raiz cúbica, eu elimino meus três zeros. Então, eu quero a raiz cúbica de 32. Vai lá e fatora o seu 32. No cantinho ali, ó. 32 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Já que é raiz cúbica, juntaria esse cara de 3 em 3, né? Então, eu tenho ali, ó, 2 raiz cúbica de 4. Beleza. 2 raiz cúbica de 4. Então, nossa altura está escrita desta forma, desta maneira. Mas, professor, eu não tenho um gabarito assim. E aí? E aí? Que na hora da prova, galera, tem como eu encontrar a raiz cúbica do 4? Não, né? Então, professor, o que eu faço? Galera, essa daqui, assim como eu fiz na live de ontem, né? Inclusive, como eu falei, né? Correção da parte ali do superior, nós fizemos ali numa live. Essa daqui eu vou deixar em aberto. Galera, está gostando. Estou gostando aí da participação do pessoal. Vou deixar em aberto e eu quero a resolução nos comentários. Caso não apareça, dentro de 24 horas, eu coloco a resposta fixa no primeiro comentário. Ok? Estou gostando dessa interação do pessoal responder e deixar aqui gabarito para a gente. Beleza? Então, responda essa questão, coloca aí para a gente. E no mais, a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima correção. Até lá. E no mais, a gente se vê no próximo vídeo.